Oi, amores! Vamos fazer uma cutilagem aqui do dedão da mão. Essa primeira camadinha eu venho tirando inteira. A minha cliente quase não tem tanta cutícula lá em cima, mas é na lateral que ela tem. Eu tô utilizando o alicate 722 da Mundial, que ele é bem afiado. Aí, quando eu venho aqui na parte interna da cutícula, vocês podem notar que eu venho apertando aqui a lateral do dedo da cliente, mas eu venho apertando e já puxando a pelezinha pra baixo pra abrir essa lateral. Aí, eu molho e venho pro outro lado. A posição do meu dedo, gente, eu encaixo ali o dedo da cliente entre o meu dedo anelar e o meu dedo do meio. Aí, eu consigo fazer a cutícula do outro lado. Aqui, eu sempre venho abrindo também, só que puxando pra cima a pele do dedo dela pra mim conseguir ver aqui dentro o que tem de cutícula. E sai bastante, viu, gente, essa cutilagem interna aqui. E ela dá toda a diferença quando a gente remove certinho. Ela dá toda a diferença na hora da palitação e esmaltação. Aí, eu venho tirando certinho aqui, limpando bem, tirando esses pedacinhos, sabe esses pedacinhos que ficam arrebitando? Tiro tudo também e olha só esse resultado. Aí, tinha ficado um restinho de esmalte preto debaixo do dedo dela. Eu venho limpando com acetona pra não ficar feio na outra esmaltação. E olha pra vocês ver como que sai certinho. Sabe essas laterais aqui, gente? Não tem como tirar o esmalte preto que ficou, porque grudou lá embaixo. E eu não vou passar o alicatinho ali pra tirar e vir a ferir ela. E essa cor linda que eu vou usar, ele é lá da Nath. Ele se chama Rosa do Amor, ele é da coleção da Fabi Cardoso. Manicuris que brilham. E olha que cor maravilhosa e perfeita, meninas. E eu passo o Bumble Goom depois. Gente, esse efeito aqui ficou simplesmente divino. Eu nem acreditei que ia ficar um efeito tão bonito igual ficou. Mas assim, ficou uma explosão de lindeza. Aí eu venho aqui passando o removedor da Cinco Lutex. E olha pra vocês ver como que sai facinho. Gente, esses dias eu vi um comentário que me deixou bastante triste. Eu sempre falo assim, gente, olha aqui pra vocês verem como ficou. E muitas vezes, tem muita gente que acha ruim da gente ficar repetindo, né? Várias frases. Mas assim, não tem... O que eu vou falar pra vocês aqui? Gente, vê aqui, né? Tipo, um exemplo. Então, tem frases que eu repito bastante. Porque eu tenho TDAH. E assim, quem tem, gente, esquece o que fala. E assim, enquanto eu tô gravando aqui pra vocês, eu já esqueci o começo como eu falei pra vocês. Então, é bem complicado. Eu peço que vocês relevem, às vezes, as frases que eu repito. E não só eu, como outras manicures. Porque é muito chato a gente estar aqui gravando pra vocês. E aí, a gente vê críticas nesse sentido. Porque dá um trabalho, gente. Enquanto eu tô gravando aqui, meus filhos estão ali. Precisando que eu vou fazer alguma coisa pra eles. E a casa está uma desordem. Então, assim, eu gravo aqui. Corro lá, faço uma coisa. Lembro de um conteúdo legal. Vem e gravo pra vocês de volta. Então, caso vocês não gostam da repetição de alguma frase, é só desativar o áudio, tá, meninas? Espero que vocês entendam. E eu só vim falar mesmo, porque tem bastante comentários desse tipo. E eu fico chateada. E já que eu nem vídeo mais vou trazer pra vocês. E olha como que ficou. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram. Eu amo vocês. Espero vocês no próximo vídeo.